No relatório vem um dado que segundo a ONU 10% dos homicídios que acontecem no mundo estão localizados aqui no Brasil, acontecem no Brasil. E no relatório os senhores mencionaram as macro causas, as causas transversais desses homicídios. Eu gostaria que a senhora citasse algumas dessas causas, da gente ter um número tão alto de homicídio aqui. As causas nós separamos, vejam bem, é uma pesquisa e como pesquisa nós separamos sete macro causas a serem estudadas. Poderíamos ter elencado três, poderíamos ter elencado dez. Nós elencamos sete. Dentro das macro causas nós separamos gangues e drogas, que inegavelmente é consenso entre todos, que é uma das causas. Agora, até que ponto isso é a causa preponderante ou não, nós vamos analisar dentro da focalização da política. A atividade de polícia e as suas repercussões, acho que essas são as que mais nos chamam a atenção. E a ausência do Estado em determinados territórios críticos, áreas críticas. Ausência até mesmo com iluminação, com asfalto, com saneamento básico, infraestrutura, escolas, unidades de saúde. Isso acarreta uma violência maior. Qual a meta para a redução desses homicídios e como o Estado vai agir para chegar nisso? Agir, nós vamos partir deste estudo, dessa pesquisa e buscar focalizar ações, não só de polícia, para dentro dessas áreas críticas. A nossa meta a ser atingida é em torno de 5% ao ano. Secretária, a senhora fala que vão sentar com estados e municípios para ver o que pode ser feito de acordo com cada realidade. Essas políticas, elas vão ser políticas federais, estaduais, municipais, para financiá-las, precisa de recurso. Como é que vocês trabalham com isso? Essas políticas serão políticas do Brasil, na realidade. Os entes federados serão representantes das suas competências dentro daquilo que será pactuado. O financiamento, ele também será pactuado. Se houver necessidade de um aporte maior do governo federal, será feito. Os estados e municípios devem colaborar dentro das suas competências. Às vezes, até mesmo com recursos humanos. Se eu tenho o policial do estado sendo utilizado, já tenho um gasto do estado. Tudo isso será computado. Os estados gastam pouco com segurança? Isso explica um pouco esse número alto dos municípios? Eu não sei se gastam pouco, eu não sei se gastam muito. Eu creio que nós não gastamos focalizados. E é isso que nós buscamos com essa pesquisa. Diagnóstico para focalizar política. Às vezes, um centavo pode ser um milhão desde que ele seja bem utilizado. E um milhão pode ser um centavo se não estiver focalizado. O estudo é isso que nós queremos. Diagnosticar a causa primária e enfrentar essa causa primária em conjunto. Já está em discussão esse pacto com estados e municípios, secretária? Já está em discussão. Isso já está em discussão. E será uma discussão permanente. Não tenham ilusão de que isso se resolverá e que nós assinaremos alguma coisa e está resolvido. Não. Essa discussão será permanente. Criado comitês permanentes de acompanhamento da política. Alterando a circunstância, alterando a área crítica, alterando o foco, nós estaremos permanentemente em estudo e em diagnóstico para buscar atingir essa meta. O estudo aponta que alguns estados não tiveram, nos últimos quatro anos, nenhuma política de combate à criminalidade, em especial aos homicídios. Como é que o Ministério vai agir diretamente com esses estados? Eles vão ser cobrados a implantar esse tipo de coisa? Não. Nós não temos qualquer intenção de que com esse diagnóstico possamos cobrar algo do Estado. Nós estamos chamando a um pacto. E chamar a um pacto não significa responsabilizar esse ou aquele. Significa todos assumirem uma responsabilidade. Nessa linha, aqueles que não tiveram políticas focalizadas, faltavam algum diagnóstico, careciam de números, é com esse estudo que nós daremos base a essas pactuações. Secretária, a senhora pode, por favor, explicar um pouco melhor essa meta de 5%? Como é que é isso? A redução de 5% nos municípios, nos estados, ou é um número nacional? Em quanto tempo isso? Nós buscaremos em cada ano diminuir 5%. É uma meta nacional e que será aplicada localmente, óbvio, com as diferenças sendo levadas em consideração. Nós temos alguns estados que já tiveram uma queda, é mais complicado, 5% para esse estado. Temos outros estados que, como viram, não tiveram ações focalizadas, portanto, a queda é mais fácil. Mas o que buscamos é atingir uma média de 5% nacional. Os estados que tiveram queda, porque isso já começou a ser implantado, de que forma e quando? Os senhores participaram daquilo que lançamos em Alagoas, com o Brasil mais seguro, e a Alagoas apresenta uma queda de 33% em três anos de homicídio. foi a junção de esforços, governo federal, governo estadual, governo municipal, a junção de esforços entre os poderes legislativo, executivo e o judiciário, trazendo para discussão não só a segurança pública, estrito senso, polícia, mas as áreas sociais do governo e o ministério público, o judiciário e o sistema prisional. A campanha do desarmamento no Brasil, desde que começou em 2013, ela trouxe redução nos homicídios dolosos e, junto com essa pergunta, o que a senhora acha dessa discussão que está no Congresso de diminuir a idade para a posse de armas de fogo? Bom, eu sou terminantemente contra reduzir controle sobre armas. Acho que nós temos uma iniciativa já de anos da entrega voluntária das armas. Os policiais têm trabalhado na apreensão de armas e nós buscamos o controle dessas armas. Toda a sociedade deve ter controle sobre aquilo que existe no mercado. As armas de fogo não têm outra finalidade que se não matar. Então, nós temos que ter qualificação e condições de controle dessas armas e na mão de quem elas estão. Diminuir ou aumentar ou fragilizar, eu não concordo. Eu acho que o Estatuto do Desarmamento foi um avanço para a sociedade e o controle de armas será um dos focos do Pacto de Redução de Homicídios. O Estatuto reduziu os homicídios ou o secretário? O Estatuto diminuiu a condição ofensiva de várias circunstâncias, principalmente quando a gente trata de violência contra a mulher. Nós sabemos que retirar as armas de fogo de locais onde há um conflito maior, ele traz, sim, uma diminuição no potencial ofensivo e, portanto, traz uma diminuição de homicídios. O secretário, o que está por trás desses macrofatores que a senhora contou? Toda uma circunstância histórica no país. Está por trás o racismo, está por trás a falta de condições dessas pessoas estudarem, está por trás a desigualdade que nós carregamos neste país, diminuímos, mas ainda está por trás. E creio que, acima de tudo, a ausência do Estado em localidades onde nós deveríamos estar para que pudéssemos afastar todas essas exclusões e essas desigualdades. Obrigada por trás. Transcrição e Legendas Pedro Negri